...multo inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo novo. Nossa, dois, dois, quatro, 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 quatro. Não é aquela bombagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Sumar. Agora é com o Roberto. Ele até é uma ótima oportunidade, dá pra bater. Fim do primeiro tempo. Com dois a zero no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.